Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer meio que um desafio que é finalizar o meu cabelo em 5 minutos. Já peguei até o celular aqui da minha mãe pra colocar no cronômetro pra gente colocar 5 minutinhos pra me finalizar esse cabelo em 5 minutos. Vamos ver se eu vou conseguir finalizar esse cabelo em 5 minutos. Então roda a vinheta! Já tô aqui dando uma molhada no meu cabelo porque ele já tá quase seco. Porque o tempo que eu fico aqui agitando as coisas pra gravar pra vocês, meu cabelo vai dando uma secada. Então pra gente não perder tanto tempo, ó, tô molhando aqui só por cima mesmo, meu povo. Pra gente conseguir finalizar esse cabelo em 5 minutos, já tá aqui o cronômetro pra me começar a finalizar esse cabelo. E eu vi esse desafio, foi de uma youtuber, gente, eu não tô me lembrando o nome dela. Mas depois eu dou uma olhadinha aqui pra me dizer quem foi a youtuber que eu vi. O cabelo dela é um cabelo bem grande e cacheado. Então assim, pra ela finalizar o cabelo em 5 minutos, eu acho que foi assim uma loucura realmente. O meu, como o meu cabelo é curto, talvez eu tenha até uma vantagem aí pelo fato do meu cabelo ser curto. E ser um do lado seja bem mais fácil de finalizar em 5 minutos do que o dela. Que era enorme o cabelo, assim, muito bonito, muito grande, cheio, bem cheio mesmo. Então eu acho que pra ela foi uma loucura conseguir finalizar o cabelo em 5 minutos. Mas achei bem legal isso, esse desafio. E resolvi aqui testar no meu também, ver se eu finalizo meu cabelo em 5 minutos. Talvez eu vá ficar um pouco aperreada, porque quando eu sinto assim que eu tô sendo pressionada, gente, eu fico doidinha. Eu acho que todo mundo é assim, né? Porque quando a gente que vai fazer algo sob pressão, a gente já começa a ser aperreada e não consegue fazer no tempo certo. Eu não sei quanto tempo eu levo pra finalizar o meu cabelo. Nunca olhei quanto tempo eu levo pra finalizar o meu cabelo, na verdade. Mas com certeza deve levar aí mais de 5 minutos. Então vamos ver hoje finalizando esse cabelo em 5 minutos. Vamos começar já, né? A finalizar esse cabelo. Meu Deus do céu. Vou só dar aqui a molhada por cima mesmo. Vou deixar do jeito que tá aqui. Vou molhar ele conforme eu for finalizando. Será que vai dar tempo, gente, ir molhar? Porque meu cabelo, eu não gosto de finalizar ele assim. Eu gosto de finalizar ele encharcado. Será que vai dar tempo eu molhar esse cabelo e finalizar em 5 minutos? E pra finalizar, eu vou usar esse creme aqui da Colene. Que ele é um creme mais levinho e é um creme melhor de se espalhar no cabelo. Mais fácil de se espalhar. E que eu sei que não vou pesar tanto no meu cabelo. Que eu tô com medo de acabar colocando mais creme nessa finalização mais rápida. E pesar o cabelo. Então vamos aqui agora começar, gente. Ó, tá aqui 5 minutos. Vou colocar aqui agora. Gente, é, vou dar um jeito aqui. Calma aí. Vou começar aqui. Vou ter que prender meu cabelo. Será que o certo não seria eu prender o cabelo? Não, vou fazer. De jeito que dá. Em 5 minutos vou finalizar esse cabelo, ó. Vou colocar aqui. 5 minutos, ó. Coloquei. Começou aqui a andar o reloginho. Vou prender o meu cabelo. Gente do céu. Já tô nervosa. Fazer as coisas sob pressão não dá não, meu povo. Não dá, misericórdia. Vou aqui molhar o meu cabelo. Tá, ele bem molhado. Vou tentar relaxar pelo fato do meu cabelo ser curto. Então eu não vou sofrer tanto pra finalizar esse cabelo curto, né? Não vou olhar pro cronômetro. Vou ter ele bem aqui na minha frente, mas não quero olhar pra ele pra mim não me aperrear. Vou tentar fazer pelo menos essa parte de baixo aqui mais relaxada. Ai, meu Deus do céu, gente. Calma aí. Molhei, tô deixando bem molhado essa parte. Pronto. Bem molhado, encharcado do jeito que eu gosto de finalizar, mas não vou mostrar pra vocês pra não ficar perdendo tempo, ó. Vou vir aqui com o creme e colocar essa quantidade aqui pra essa mecha de baixo que eu peguei. Vou passar em toda essa parte mesmo. Não vou fazer muita divisão não, já que a gente não tem muito tempo. Então vou tentar ser o mais rápido possível aqui passando o creme. Ai, meu Deus, gente. Acho que eu peguei pouco creme, porque aqui tem muito cabelo. Vale, meu Deus, gente. Não vai dar tempo. Já tá em 3 minutos e 48. Vale, meu Deus. Calma aí, vou ser bem rápida agora. 3 minutos e 42. Ai, meu Deus. Calma. Isso me deixa nervoso. Calma aí, vai dar tempo, meu povo. Pronto, espalhei bem aqui. Se eu acabar pesando os meus fios, hein? Vou aqui finalizar, peguei a escova polvo pra finalizar meu cabelo, que ela é uma escova maior. Vou aqui, ó, começar da parte de baixo. Como eu sempre finalizo. Vou aqui na lateral, vou finalizar de cima pra baixo. Assim. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, meu povo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Pronto, vou dar só uma ajeitada nessa parte aqui. Jogando assim. Pronto. Ai, enganchou. Vai, meu Deus. Pronto. Gente do céu. É uma loucura, viu? Finalizar o cabelo em 5 minutos. Vale, meu Deus do céu. Calma aí. Minha vai pra 2 minutos, gente. Vai dar tempo. Pronto. Deu um pouquinho de amassada. Demorei mais pelo fato de tá molhando o cabelo. Ó, vou pegar essa parte maior. Vou deixar só um pouquinho aqui no meio, em cima. Bem rápido. Bem rápido tudo bem rápido. Não vou olhar pro cronômetro, não. Pra não me apressar, ai, meu Deus do céu. Gente, como é que essa menina conseguiu finalizar esse cabelo? Porque eu tô me aperreando aqui todinho. E o cabelo dela era enorme, gente. Misericórdia. Calma aí. Olha, e pra me valorizar, deixa aí a curtida de vocês, tá? Se inscrevam no canal e também ativem o sininho pra vocês receberem notificação quando chegar vídeo novo aqui. Eu posto vídeo toda quarta e sexta-feira, tá? Toda quarta e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Eu esqueci de pegar o espelho, gente. Tô olhando pelo espelho aqui da frente. Tô esqueci de botar o espelhinho pequenininho aqui. Ó, tô finalizando bem rápido. Pra mim não perder muito tempo. Que já tá... Vale, gente. Já tá dois minutos e dois. Vai, meu Deus do céu. Rápido, rápido, rápido. Ai, tô até me enganchando. Não vai dar tempo, gente. Não era pra me ter feito essa divisão toda, não. Ai, meu Deus do céu. Quarta-feira eu posto vídeo meio-dia. E sexta-feira eu posto vídeo duas horas da tarde, tá? Então já ativem aqui o sininho pra vocês receberem as notificações quando chegar vídeo novo aqui e vocês não perder nenhum desses vídeos. Ai, gente do céu. Não vai dar tempo. Eita, caiu a minha pichinha de água no chão. Ai, esse cabelo tá no meio. Calma. Vai dar tempo. Só falta um pouquinho, Jenny. Ai, gente. Não vai dar tempo, gente. Já tá em um minuto e dezenove. Um minuto e dezenove. Um minuto e quatorze. Vou molhar essa parte aqui todinha. Ai, ó, tô até me enganchando, gente. Fazer essas coisas sob pressão não dá. Sinceramente. Pegar aqui. Caiu a fivela. Caiu foi tudo. Agora minha mão já tá toda molhada. Não peguei nem a toalha pra enxugar minha mão. Tô pegando tudo aqui do jeito que tá. Ai, gente. Cinquenta e sete. Cinquenta e seis. Calma. Vou molhar aqui. Eita, caiu foi tudo, gente. Tô derrubando é tudo. Alguém me ajuda! Ó, peguei aqui. Vou passar o creme nessa parte aqui todinha. Não sei nem se eu molhei direito. Quarenta e seis. Quarenta e quatro. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, tá? Vai dar tempo, gente. É só essa parte aqui. Vou tentar pentear aqui, ó. Pronto. Acho que eu passei uma boa quantidade de creme. Aqui atrás tá sonhado. Ai, meu Deus, gente. Trinta minutos. Ô, trinta minutos. Trinta segundos. Vinte e sete. Ai, gente. Calma aí. Vou pegar aqui esse cabelo. Vou pegar como a escova é grossa. Vou jogar pra trás. Vinte minutinhos. Vou jogar tudo pra trás. Pronto. Vou dar aqui uma amassada. Quinze. Onze. Ó. Tá aqui, ó. Já vai começar aqui a tocar. Então, vou aqui dar uma amassada no meu cabelo. Enquanto, né? Não toca. Pronto. Vai apitar. Apitou. Vocês estão ouvindo? Deu cinco minutinhos aqui. Finalizei esse cabelo em cinco minutos. Misericórdia, gente. Não é fácil finalizar o cabelo em cinco minutos, não. A gente começa a ser a PRA. Eu pensei que eu iria ter até um tempo maior. Por conta do meu cabelo ser mais curto. Eu até pensei. Não. Vou dividir mais meu cabelo. Como ele é curtinho, vou finalizar ele super rápido. Então, vai dar pra mim fazer uma divisão. Por isso, eu tentei dividir aqui esse cabelo. Mas, gente do céu. Finalizar o cabelo em cinco minutos, assim, sob pressão, não dá. Não consegui nem fazer as divisões que eu queria. Mas, vou deixar aqui o cabelo do jeito que tá. Eu esqueci até de pintear o cabelo aqui no meio. Pra finalizar a minha franja assim no meio. Que eu vou finalizar ela assim. Mas, vou deixar ele pra trás mesmo. Você vai esperar esse cabelo secar. E vamos ver como é que vai ficar. Não sei se eu apliquei creme em todo o cabelo certinho. Porque eu gosto de ficar enluvando bastante. Pra sentir o creme em todo o cabelo. Mas, como eu tinha que ser muito rápida aqui. Não tive tempo de ficar enluvando muito o cabelo. Mas, eu acho que eu apliquei creme certinho. Só nessa parte aqui de trás. Que foi a última. Antes de vir aqui pra parte da frente. Essa parte aqui de trás. Que eu fui pintear assim. Eu senti que tava um pouquinho seco. Precisando de creme. Mas, eu vi que tava aí em alguns segundos. Não ia dar tempo pra finalizar. Então, joguei assim mesmo. E agora, vamos ver como é que vai ficar esse cabelo. Gente, eu tô passada o quanto é difícil. Não imaginava que seria tão difícil. Assim, finalizar esse cabelo em 5 minutinhos. Pera aí. Vocês ainda não me seguem lá nas minhas redes sociais. Se tu ainda não me segue. Já vão lá me seguir, tá? Quando esse vídeo finalizar. Vão lá me seguir também. Meu Instagram é jenfebárbara__. E o TikTok é jenfebárbara__. Não deixem de ir lá me seguir, não. Quando terminar aqui, ó. Já vão lá me seguir também, tá bom? Agora, vamos só esperar esse cabelo secar. E vem o Jack mostrar o resultado pra vocês. Meu cabelo secou. Agora, eu vou só quebrar o durinho com vocês. Ó, ele ficou assim, bem durinho. Só que essa parte aqui de trás. Eu acho que é mais a parte de baixo, né? Esse cabelo aqui. Ele não formou tanto durinho, não. Ó, dá pra vocês verem que ele tá bem mais soltinho. Então, eu não sei se eu não coloquei tanto creme nele. Vou quebrar aqui o durinho pra ver como é que vai ficar esse cabelo seco. Ó, vou usar o meu olhinho da Lola. E vou quebrar daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês. Como é que eu quebro o durinho do meu cabelo. Olhando assim, quebrando, parece que tá ficando definido, né? Ó, tá definindo. Vou jogar aqui meu cabelo pra frente. Pra quebrar aqui o durinho dele. Pra gente ver como é que esse cabelo vai ficar soltinho. E não é que a finalização de 5 minutos deu certo, gente. Não é que funcionou. Tá aqui, ó. O cabelo ficou bem definido. Algumas mechas. Vou colocar aqui no meio novamente pra vocês verem. Algumas mechas pra você ver que ficou bem grossa. Ó, por conta da gente ter usado a escova polvo. E ter pegue e mexe as mais grossas. Ó, vocês tão vendo? Ela ficou até meia junta, essas partes aqui. Mas aqui depois ele vai se soltando mais. Eu não vou ficar mexendo pra não assanhar muito. Aqui depois ele vai se soltando. O cabelo ainda tá se acostumando, né? Eu quebrei o durinho dele agora. Mas algumas ondas eu percebi que ficaram mais juntas. Ó, tem uns que já tão até mais soltos. Esse creme eu gosto dele porque ele é muito levinho. Então meu cabelo aí começa a dar uma soltada. E não fica algo assim muito junto. Tudo preso numa ondulação só. E a definição, ó, foi boa. Esse lado aqui, a definição é diferente desse lado aqui. Esse lado aqui ele já forma tipo uns cachos, né? Esse lado aqui ele já é um ondulado mais 2C. Ele já forma realmente umas ondulações quase cachiano, né? Ele já enrolando bastante. Ele já enrola bastante aqui. E aqui, esse lado, ele tem mais volume. E ele já é realmente mais ondulado. Ele já é um ondulado 2B. Você vê, assim, a diferença de ondulação. Aqui a gente já vê mais as ondinhas, né? E aqui a gente já vê tipo quase um cacho. É bem diferente a ondulação dele. A finalização realmente funcionou. Meu cabelo tá bem definido. Vou virar aqui de costa pra vocês verem como é que ele ficou atrás. Mas, gente, funcionou, viu? Uma finalização super rápida que deu certo. Gostei bastante de como tá o meu cabelo, da definição que ele ficou. Tá aí, meu povo. Essa é a finalização. Em 5 minutos, conseguir passar aí nesse desafio foi super difícil. E olha aqui, gente, essa ondulação. Olha isso. Quando tá bem onduladinho, bem bonito mesmo. Gostei, viu? Achei que não iria ficar um ondulado assim tão bonito por conta de ter usado muito cabelo na hora do desespero, né? Fui passando creme de tudo que era jeito. Fui pegando a escova e passando assim com mechas mais grossas. Então, eu achei que não iria ficar bonito. Mas ficou. E não ficou algo muito junto. Lá e vai é colocar o cabelo no meio, né? Coitado desse cabelo. É por isso que fica mais cheio de frizz ainda, porque eu fico o tempo todo mexendo no cabelo. Mas eu pensei que iria ficar a ondulação tudo muito juntinha, sabe? Aquele tipo um caixão tudo junto, assim, ó. Algo desse jeito. Eu pensei que iria ficar assim. Só que não. Ficou tudo bem separadozinho, ó. Até aquela parte aqui que eu mostrei pra vocês que tinha ficado junto, ó. Ele já tá começando a descer. Vocês tão vendo, ó. Como eu tô mexendo bastante no cabelo, aí que vai soltando mais ainda. E ficou tudo bem separado. Vou tentar pegar outros fios aqui, ó. A gente vê aqui essa separação. Aqui a gente vê também que tem mais separação, ó. E eu não dividi o cabelo, tá? Eu só fiz amassar mesmo e jogar pro lado e pro outro, ó. E aqui a gente vê mais uma separação. Aqui, ó. A gente vê mais outro. Já tá até se soltando, ó. Tá junto aqui um pouquinho. Mas a gente vê que tá se soltando. Esse lado aqui também, ó. A gente vê vários já se soltando, ó. Não ficou tudo junto, sabe? Eu pensei que iria ficar tudo muito junto, mas não ficou. Ficou tudo bem divididozinho. Então, gostei bastante. Vou até usar mais vezes essa finalização. Não tão rápida assim. Não correndo desse jeito. Mas vou usar a escova pouco pegando mais quantidade de cabelo. Que eu vi que não muda tanto. Gostei bastante dessa finalização. Super rapidinha. Agora, quando eu tiver apressada pra sair, meu povo. Vou colocar cronometrado cinco minutos. Eu só vou ter cinco minutos pra finalizar esse cabelo. Quero ver eu sair atrasada agora. Quero ver eu não me apressar. Não, mas pior que eu vou sair atrasada do mesmo jeito. Porque eu tenho que esperar o cabelo secar, então. Tenho que fazer aí essa finalização onze horinhas antes do mesmo jeito. Então, eu não vou sair lambida, né? E aí, gente? O que vocês acharam dessa finalização? Deu certo. Pensei que eu não iria conseguir finalizar o tempo. Mas gostei. Tá aqui. Cabelo finalizado. Definido. Bonito. Amei. E vocês gostaram também? Já quero todo mundo fazendo esse desafio também. De finalizar o cabelo em cinco minutos. Todo mundo. Tanto você ondulada, cacheada, longa, comprida. Não importa. Eu quero ver todo mundo finalizando o cabelo em cinco minutos. Quero ver se vocês vão conseguir. E se a finalização vai ficar boa no seu cabelo. Testem aí na casa de vocês também. Ah, e a YouTube que eu vi fazendo esse desafio de cinco minutos foi a Mariana Artejo. Foi ela que eu vi fazendo esse desafio de cinco minutos. De finalizar o cabelo em cinco minutos. E o cabelo dela é assim, enorme. Bem cacheado. Bem cheio mesmo. Achei bem legal esse desafio. Por isso eu resolvi aqui vir trazer pra vocês também. E agora eu quero ver vocês também testando aí em casa e finalizando o cabelo em cinco minutos. E depois voltem aqui nesse vídeo e me digam como ficou o cabelo de vocês, tá? E o vídeo de hoje é esse. Não esquece de deixar aqui a curtida de vocês. De se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês receberem a notificação. Quando chegar vídeo novo aqui. Eu posto vídeo toda quarta e sexta-feira. Então já ativa aqui o sininho pra vocês receberem a notificação do vídeo aí na sua casa. E é isso gente. Beijos. E até a próxima.